Com um quilo e meio, mantla e chassi do pernelongo. E com meio quilo, Matheus, chassi do grilo. Os adversários. Betinho. Oito quilos de pura farinha vinilade. E Danilo Chita. puesto que chine... Walter Mayerds. Gulen! Oito que forma, oito que forma. E. Penso amigo morpese, bo食 épisode. É eu como... Vai, vai! Cara, eu nunca vi tantas notícias reunidas num lugar só! Vai, Betinho! Vai! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Mas não vai dar um! Vai, Betinho! Vai, vai, Betinho! Mas que putaria! Um, dois, três! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Dá para vender para o filme pornô, isso aí, né? Vamos dançar. O meu terceiro é do CCC. Peraí, agora tudo é bem do meu. Ado. O que é assim? O microfone. Muero. Não, lógico que não. Chacis do grilo e chacis do perenoso. Muero, porra. Ou não, mano. Os caras só fizeram.